Salve, salve, tudo bem? Que alegria! Chegou agora aqui do Correio Esse item que já tem mais de um mês de comprado, estava esperando ele para os shows É muito importante, né? Nós guitarristas, baixistas, todos nós precisamos disso aqui Foi comprado no AliExpress e pronto, chegou no prazo, bora ver E o que será? Um transmissor de guitarra sem fios Por mais ou menos quarenta e poucos euros E ele vai substituir um transmissor que eu já uso há 10 anos E começou a dar problema nas frequências, né? E aqui na Europa a frequência mudou e quando eu ligo meu transmissor EW300 Vira... parecendo uma fritadeira no pau E esse aqui promete Foi muito... preço muito em conta Tá difícil aqui de abrir, mas vamos dar um minutinho Swift Audio WS50 E o transmissor E o transmissor Essa parte aqui encaixamos na guitarra Não sei se ele já vem com bateria, não pode estar Essa parte aqui Coloca no amplificador Coloca no amplificador Ou... no meu caso Como eu não toco com o amplificador Já na DI Box E isto aqui é o que? Ah, pronto! Perfeito! É o cabo para carregar ao mesmo tempo O cabo tipo Y Para carregar o de 2 ao mesmo tempo Aqui na entrada Pode ser fácil Manual Está em inglês Aqui diz que é só apertar o botão Vamos ver Cabelo com bateria Cabelo com bateria Aperta o botão E já está E já está É isso Vou testar e fazer um bico testando para vocês Vou testar e fazer um bico testando para vocês Tchau 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 Tchau